Música Agora é lei, a proposta do vereador Paulo Gaspar, sancionada, altera a lei de número 15.397 de autoria do vereador Carmo Luiz. A proposta inicial tratava da instituição do mês Março Verde, dedicado a ações educativas para a prevenção do câncer de intestino. Com a alteração, ficou instituído no calendário oficial de eventos do município de Campinas, o mês Março Azul, dedicado à campanha de conscientização sobre o câncer de cólon e de reto. Recentemente, no Senado Federal, foi aprovada uma lei para a prevenção do câncer coloretal, que vem a ser basicamente o mesmo assunto e virou um projeto de lei aprovado no Senado, que agora está em discussão na Câmara dos Deputados por ter tido uma alteração no texto e já existe um movimento nacional em cima dessa pauta. No texto da lei ficou estabelecido que serão desenvolvidas ações para alertar e promover debates sobre o assunto, serão colocadas diretrizes para a realização de exames preventivos na população e, é claro, promover projetos e programas sobre o tema. Celebrar convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parcerias entre órgãos governamentais e entidades de órgãos governamentais e empresas privadas, tendo por objetivo implementar programas de incentivo e acesso a atividades voltadas para a campanha de que trata essa lei. É um tema importantíssimo, onde a última estatística em relação ao ano de 2020 foram 45 mil mortes, sendo que existe uma distribuição bem equânime entre homens e mulheres. Então, a partir dos 50 anos, todo cidadão brasileiro, seja homem ou mulher, precisa fazer esse exame preventivo. O parlamentar Carmo Luiz ficou satisfeito com a adequação da sua proposta, que agora está mais atualizada. E com essa alteração, torna-se Março Azul e também, claro, continua o projeto de incentivo no sentido da prevenção de um dos cânceres que mata muito no mundo e que nós possamos, como sociedade e todos juntos, fazer com que haja realmente um movimento de empresas, dos hospitais, das prefeituras e nós próprios, que eu acho que é obrigação de cada ser humano buscar sua saúde, buscarmos entender a prevenção e a importância que tem esta visão. Então, parabéns, vereador Paulo Gaspar. Obrigado por podermos assinar junto. Juntos. Juntos.